Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos trazendo hoje três sons de Chainsaw Man que vocês pediram muito nos comentários. Dois sons do Vich Beats e um som do Biakuran. Vamos nessa ordem, vamos ver os dois do Vich Beats, que é um do Denji. Um não é do Denji, é de Chainsaw Man, né? O melhor som de Chainsaw Man que você vai ver. E o outro é o da Máquima, Ela Quer Me Controlar. E por último, pra finalizar, o do Biakuran, Piseiro do Denji. Onde tem piseiro eu tô. Onde tem piseiro eu tô. Adoro piseirinho. E ó, esse primeiro som aqui é feat e o tal do Hiro. Hum, legal. Manda muito. Vamos conferir. É isso, bora. Ouvite. Canal na descrição, hein. Ouvite, oi. Mano, achei um beat muito pica de Chainsaw Man, bora bolar um som nele. Mas o que? Sede, agressivo, o que é? Trep, o que é? Ele é muito foda, muito fodão. Mano, tá ligado que eu amasso se for Sede, né? É bem melhor que isso. Mostra, mostra. Ó. Piseira, piseira. Adoro música assim, véi. Muito bom, cara. Ouvite, oi. Desde sempre o meu sonho com você compartilhei. Mesmo com tanta dificuldade eu nunca mudei. Contrato de sangue pra vivemos amanhã. Eu vou mostrar o barulho que a Serra faz. Ô. A dancinha. A dancinha. Eu não sou só um cachorro. Eu sou bem gostosa. Então se você quiser, você sabe onde me compara. Quando eu chego no piseiro de amor, já fica louco. O cara da Serra é leque, é doido pra matar demônio. Nessa safada, se tenta apertar, te salva, leva a Serra, não sou pai. É Serra pra cá. É Serra pra cá. É Serra pra cá. Cuidado, curte e sal, porque me venho te pegar. É Serra pra cá. Essa vai tocar no churrasco, mano. Com certeza. Mano, muito bom, cara. Eu não esperava por isso, não. Um, dois, três, três. Eu só tenho somente. Eu sei, mulher, que você quer me controlar, mas eu não posso deixar. Eu não sou só um cachorro, eu sou bem gostosa. Então se você quiser, você sabe onde me encontrar. Hitzeira. Mano, tomara que seja o piseiro. 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 Cara, tá, eu vou fazer. Boa. Mas eu quero que tu entre comigo aqui. Fila ele. Então pega. Ai. Oh, sempre que ele trouxer piseiro, react garantido aqui no canal, velho. Mas você diz, rapaz. Uouuuh. A buzampa. Uou! A buzampa. Uou! A uau! A uau! A uau! A uau! A uau! Uou! Ei! Eita, rocha! Pentista! A uau! A uau! Nossa, a hit! Uau! A uau! A uau! A uau! A uau! A uau! A uau! Biakurã! Mais um Piseiro! Vamos! Adoro o Piseiro, bora! Agora é Biakurã, hein! Não é possível não pensar numa dessa! Monobola Isso é uma das coisas que eu queria falar Eu queria falar É, é, é Eu não morri, eu tô de pé Me dá um abraço e me dá um pão com gelé Certeza que eu vou até onde tu quiser Até onde tu quiser Se não sabe, o futuro é vir O Chase aumenta, cheio de fã E a motocerra faz Eu não quero ser rocaga E nem ser um feiticeiro Não vou ser rei dos piratas Só quero pegar nos peixes Oh! Não sei se ela é boa Não sei se ela é má Não consigo comer Venha me alimentar Quando eu ataco um homem Eu só miro nas bolas Não é golpe baixa É esperteza do mundo Amigo de um demônio Eu não me importaria Que amigo que Só queria essa revista Minha motivação Vai ser pegar nos peitos Mano, subiu Tá bom, isso é tudo que eu desejo Eu vou correr, eu vou correr Essa mina perde a linha Vale a pena aturar Porque ela é bonita Eu te ajudo nisso Mas só desse jeito Se você deixar eu pegar nos seus peitos Não é que eu seja interesseiro Mas nada é de graça Cada demôniozinho é motosserra na sua cara Mesmo que tu me traia quando eu chegar em casa Vai valer a pena cada sangue da batalha Só não acredito nisso Eu salvei o miauzinho Botei minha vida em risco Pra no final tocar nisso Bom, não tô arrependido Porque salvei o gatinho Mas ainda tô na busca para pegar nos peitinhos Se não sabe o futuro é bi O chance aumenta cheio de fã E a motosserra faz Eu não quero ser Hokage Nem ser um feiticeiro Não vou ser rei dos piratas Só quero pegar nos peitos Caraca, esse Proto é diferenciado Não quer ser Hokage, nem feiticeiro E nem rei dos piratas A única coisa que ele quer é pegar nos peitos Mano, o sonho dele é brabo, véi Não vou criticar o sonho dele É um sonho que todo homem almeja, cara Ele representa a nós brasileiros Apenas Muitos já realizaram Outros estão nessa busca De realizar esse sonho Você já realizou? Já Mano, e é o seguinte Mano, ficou muito bom O cara adora um piseiro Os três sons ficaram da hora Curti Vai tocar no churrasco Confia que vai Com certeza Mano, porque Churrasco sem piseiro Não é churrasco, né? Exatamente Churrasco tem que ter piseiro Copa do mundo tem que ter churrasco E tem que ter piseiro Piseiro também Certo? A época do piseiro é agora Estamos na era do piseiro Copa do mundo vai rolar E o piseiro vai explodir Exatamente Todo mundo que lançar piseiro É sucesso garantido Se for bem feito, claro Como esses aqui que a gente acabou de ver Ficou muito foda Parabéns aí, 20 Beats A galera do feat Que participou Biakuran também Que fez esse último aqui E eu tenho um pedido a fazer Quero ver um feat 20 Beats Biakuran E JKZ Os três num feat Second time também E o second time Todo mundo num piseiro Fazendo um som De algum som aí De piseiro Pode ser do Doran também Pode ser Um som de Tyson Enfim Mas eu preciso ver esse feat Exatamente Enfim, galera Os links estão na descrição Pra vocês irem lá Conferir E dar uma ajuda Pros caras também Se você não conhece Vai lá conhecer o trampo deles Dá um engajamento Fortalecer E deixa o like aqui também Pra ajudar a gente E é isso Nos vemos no próximo vídeo Falou Tchau Seu nome é Maquinha Ela quer me controlar Ela é uma obra Seu roupa Quero pegar Tem cara de sentir Mas a blusa Fez de matar Se ela fala Eu obedeço Né cara Au au Ela me De...